Bom família, esse vídeo aqui teve quase 20 minutos, então vamos fazer um acordo assim ó Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, pegar ó, 17 mil likes, 17 mil likes Amanhã eu vou fazer um episódio especial de meia hora de Boruto Mas a gente tem que chegar nos 17 mil likes Então meu, manda pro seu amigo, pra todo mundo que você, tipo assim, que gosta de Boruto Fala ó, sai o vídeo novo de Boruto, mano, tô fazendo vídeo de Boruto grande, galera, de 15, 16, mano Esse aqui teve 18 minutos, estão curtindo pra caramba, então eu espero que vocês continuem apoiando a série aqui no canal, beleza, galerinha? Bom, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho, pra você se inscrever, então se inscreve no canal e ativa o sininho bem do lado dele, beleza? Porque é muito importante pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, vai sair mais um daqui uma hora, eu acho, vai sair mais um daqui uma hora, mais ou menos Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza, galerinha? E também me saem lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou, galera? Então é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Ai, eu tô muito preocupado com o meu pai Será que ele tá bem na outra dimensão? Não sei Mas, eu sinto como se ele estivesse vivo ainda aqui Eu consigo sentir que ele tá vivo Só que, eu tô com medo, ele tá passando por algumas coisas ruins Eu tenho que perguntar pro tio Sasuke Quem que tá no comando de Konoha quando ele tá fora, né? Tá, eu tenho que falar com ele também que eu vou treinar o meu olho Ele vai me ensinar como que eu vou aprender todas as habilidades do meu olho hoje, né? Tá, cadê ele? Ai, meu Deus do céu Cadê o... Ah, só falta ele esquecido de vir me treinar hoje Por que a porta da minha casa tá aberta? Oi, 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 Boruto Por que a porta da minha casa tá aberta, tio Sasuke? É, eu pensei em te encontrar aqui, você não tava aqui Daí eu fui lá pra cima, quebrei a parede de novo e fui ver se tu tava lá Você não quebrou a parede de novo Não, não olha ali em cima, não, 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 não olha Por quê? O que você fez na minha casa de novo, tio Sasuke? Não, não, não olha na... Não, não, não fiz nada Você quebrou a parede de... Ai, tio Sasuke Só o que sua que meu pai tem em outra dimensão Senão ele ia brigar com você Não, seu pai ia entender, relaxa Tá bom Eu tenho duas palavras pra te fazer O quê? O cara é você Uma, eu tô com medo do meu pai, sabe? Mas eu tô sentindo que ele tá vivo em outra dimensão Mas eu tô com medo, sabe? Eu tô com, sei lá, com um percentimento ruim do que pode acontecer com ele Ai, eu também sinto isso, sabia, Boruto? Por causa que ele também é a metade minha Entendeu? Só que eu sinto que ele tá vivo ainda em outro lugar Sim, ele tá vivo Se ele não tivesse vivo, eu ia sentir também E mais uma coisa Quem tá dando as ordens de Konoha? Infelizmente sou eu, Boruto Quê? Você sabe, né? Que quando o Hokage sai O guardião que fica, né? Não era pra ser um Shikamaru? Porque ele é um pouco mais inteligente? Eu sou praticamente um Hokage também Só que é um Hokage que fica viajando por aí, né? Ai, mas não era pra ser o Shikamaru? Porque ele que é o conselheiro do meu pai? Tu tá duvidando... Não, 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 peraí, peraí Boruto, você tá duvidando das minhas ordens? Não tô duvidando das suas ordens Mas você tá nas ordens, tio Sasuke? Boruto, você tá duvidando das minhas ordens? Eu não tô duvidando das suas ordens Não, né? Dá pra ver pela sua cara de safado Mas eu ainda preferi o Shikamaru Cuidado Ah, que, Boruto Nossa Então é assim, né? Depois de tantos anos que passamos junto Treinamos Essas coisas E você faz isso comigo? Ah, não Não de só Se não é que você seja um mau, Hokage É porque o Shikamaru ali é mais consciente, não é não? Ah, ah Beleza Beleza Então quer dizer que tu acha que eu vou Acabar... Ah, então Então como é que tu acha que teu pai tá dando as ordens aqui na Vila de Konoha? Tu acha que seu pai é consciente, então? O meu pai é? Meu pai é um ótimo Hokage Ah, lógico que é Muito consciente ele é Meu pai, ele é muito inteligente também, viu? Eu ia ser o Hokage se eu quisesse, tá? Ah, eu fiquei sabendo que na Guerra Ninja Tinha alguém que ficou a guerra inteira falando Agora eu vou ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Ah, e se duvidar Eu ainda vou ser o Hokage, sabia? E alguém falou também Que queria pegar todas as bestas E alguém pegou todas as bestas Para, esquece essa época Esquece essa época Vai, vem cá Ai, o que você quer fazer hoje? Eu não tenho que treinar o meu olho, tu sasco Eu tenho que... Não, isso mesmo que a gente vai fazer Ai, tá Meu Deus do céu Só reclama de mim, né, tu sasco Não, não é reclamar Eu tô tentando te ensinar A coisa que você esqueceu que era O quê? Vem cá, vem cá Você tá esquecendo de ser o verdadeiro ninja que eu te treinei Vem cá, vem aqui pela montanha Vem cá Ai, tô indo Ai, meu Deus do céu O que a gente vai treinar hoje? Vem aqui na montanha Eu tô indo Oi, meu Deus do céu Vem cá Tô indo Cadê você? É que se eu usar toda a minha força, tu sasco Eu vou sair correndo muito rápido Ah, desculpa aí, senhor Senhor Bolt Ai, meu Deus do céu Você já falou que eu sou mais rápido que você Ah, tá bom então, senhor Bolt Você parece sendo aquele Bolt, o super cão Vem cá, vem cá Você é lá em cima Vem cá Ah, se eu pular aí em cima Eu vou pular muito alto Não vou Ah, então deixa Deixa Vem aqui então por aqui Vem aqui por aqui então Você sabe que se eu pular nesse modo muito alto Eu vou sair voando Vamos Agora você mito Agora eu vou usar o poder máximo Meu Deus Da minha transformação, tu sasco Agora eu tô usando o poder máximo dela também Agora eu vi que você tá usando toda a energia Você não tá usando toda a energia Você tá controlando mais, né Seu estilo azul É, eu tava usando bem pouco Agora eu tô usando quase tudo dela Olha isso O pulo dela, tu sasco Deixa eu ver Nossa Isso que não foi quase nada De pulo que eu coloquei, tu sasco Eu tô, tipo, usando força Eu entendo, já vi Você consegue pular até em cima das nuvens É, esse modo me dá um pouco de medo, sabia? Por quê? Você acha que tem muito poder e não consegue controlar? Ai, não sei Ele... Sei lá, eu não sei as coisas que ele pode fazer, sabe? Sei lá Pera aí, vou pegar umas coisas Você lamento Por quê? Não, nada, não, nada, não Nada, não Tá, que treinamento você me trouxe pra fazer aqui no meio do nada? Muito bem Você vai ter que fazer agora Hum... Como eu posso dizer? É... Teletransportar coisas desse mundo pra esse mundo mesmo, entendeu? Como se... Pra lá, pra cá, entendeu? Como se fosse um teletransporte, digamos assim? É, de alguma coisa Por exemplo, de alguma coisa que você gosta muito Ó, pensa em... Mano, eu quero algo grande, entendeu? Algo que você consiga transportar algo grande Então pensa em uma coisa que você gosta muito Que seja grande E que... Tipo, sei lá Você conheça muito bem, tá ligado? Dentro dessas coisas Tá, tudo bem, então vai Desce aí Tá Vai Eu sei que você consegue, boloto Eu sei que você consegue Aaaaaaah 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 Ainda não conseguiu Não tô vendo energia no seu olho Ó, vamos fazer o seguinte Vamos facilitar mais Vamos facilitar mais Pera aí, deixa eu pensar Hum... Pense que você tá dentro desse lugar Tá, então eu tô pensando Opa, opa, opa Todo meu chakra dentro do meu olho Tô vendo energia no seu olho Tudo que eu já aprendi sobre o meu olho Sobre a minha marca, tudo Aaaaaaah Eu tô vendo coisa de energia no seu olho É muita energia Tá indo Calma, que é muito grande Eu tô vendo energia muito grande Por que você tá transportando pra cá? Calma, você vai ver Você vai ver Aaaaaah Meu Deus, é muito grande Que energia grande é essa? Ah, tá indo Tio Sasuke Porque você falou É algo grande Vai ser algo muito grande mesmo Eu acho que tá chegando Tá chegando a coisa Ah, ah Tá chegando Tá vindo Meu Deus Cadê? Falta pouco Não chegou nada Falta pouco Ah, tá Vai, Tio Sasuke Eu vi Eu vi que tava puxando Mas eu não venho, entendeu? Ah, agora vai Eu vou liberar agora Até que tá na minha dimensão Agora eu consigo trazer de volta pra cá Tio Sasuke Ah, você trouxe pra tua dimensão E vai trazer pra cá agora? Sim, vai Todo chakra dentro do meu olho Vai Respira, Boruto Eu sei que isso é difícil Mas você tem que conseguir Você tem que dominar isso de uma vez Vai Vai, Tio Sasuke Todo o meu chakra Tô vendo teu chakra Tô vendo teu chakra Chakra azul Concentra o chakra azul Aaaaaah Ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus Boruto Olha pra trás Que que você fez, Boruto Meu Deus Boruto Você fez Uma cópia Eu trouxe Duas Olha aqui Não é? Tipo, olha só Que Nossa Meu Deus Como que eu consegui fazer uma cópia da minha casa Tio Sasuke Tem uma pela metade Eu acho que você tem Nossa Você Eu acho que antes tinha dado certo Será que eu usei muito chakra azul nisso? Eu acho que sim Olha aqui Vem cá Tem até Aqui Tem outras coisas aqui dentro Mentira Que eu consegui materializar até isso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Embaixo? Aonde? Tem duas casas Tem uma em cima e tem uma embaixo Eu acho que as coisas que tem dentro são iguais Meu Deus Como eu consegui fazer isso? Tio Sasuke Como que eu consegui fazer isso? Vem aqui 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 Ó Tu tá errando Vem cá Aqui Aqui Tô aqui embaixo Aonde? Eu não tô te vendo Olha aqui pra baixo Aqui embaixo Aqui tem uma cachoeirinha Tá vendo? Ah achei você Meu Deus Como eu consegui fazer isso? Tem até a porta de casa Tem a porta de casa Meu Deus Tem a sala da minha casa Tem a cozinha da minha casa Meu Deus Como que eu fiz isso? Jesus Como que eu fiz isso? Bom Tem ali em cima Tem outra casa igual Com as mesmas coisas Então se eu quiser materializar coisas pequenas Eu consigo também Tio Sasuke agora? Sim Então você pode materializar uma casa Tipo A gente precisar No meio do nada Você pode materializar uma casa No meio do nada Mas será que eu consigo Tirar isso também agora? Agora eu não sei Muito bem A gente vai testar isso agora Tudo bem? Ah e se eu não Ai o que o meu pai vai falar? Mas Boruto Sabe o que a gente podia fazer com isso aqui? O que? O esconderijo secreto nosso Isso é verdade Isso seria uma boa Tio Sasuke Pro Kawaki não saber né? Só que eu devo Ter que transportar a terra Pra aqui em cima Pra ninguém perceber É verdade mas Nossa seria uma boa Pra esconder a sarada O pessoal quando tiver Assim alguma coisa Isso podia Nossa Você fala pra deixar Tudo aqui mesmo Assim mesmo? Não mas Não vou deixar assim Faz o seguinte Você vai Ó vai o seguinte Tenta copiar Copiar uma terra Entendeu? Mas isso é fácil Isso é pequeno Fica olhando pra lá Fica olhando pra lá Faz o seguinte Pera aí Olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo Concentra a terra Concentra a terra Fica olhando pra baixo Entendeu? Esse é meio fácil Tio Sasuke Concentra a terra Imagina o fluxo da terra Em toda a terra Entendeu? Toda o fluxo de terra Certo Tá imaginando? Sim Tá imaginando? Então agora ó Quando eu falar já Você vai olhar pra aqui E você vai tentar Transportar a terra Tudo bem? Então vai Ó quando eu falar já Concentra 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 Esse olho Esse olho O que mais ele pode fazer Que eu não sei Meu Deus do céu Tá Pode ir Não ainda não Ainda não Ainda não Quase lá Quase lá Quase lá E agora Três Dois Um E vai Aonde? Você Vai Concentra Concentra Vai Muito bom Muito bom Eu consegui mesmo Fazer isso Então Eu tenho que treinar Pra fazer isso mais rápido Sasuke Porque se eu fizesse Uma batalha tão devagar Isso vai ser complicado Sim Sim Mas pelo menos agora Já temos um lugar aqui Que talvez Possa ser um refúgio Pra guerra Isso é verdade Eu posso trazer várias pessoas Pra cá Tio Sasuke E caso Destruírem a vila Você pode fazer Se você treinar muito Você pode fazer uma vila inteira Será que eu consigo Copiar a vila? Eu acho que você consegue Copiar uma vila inteira Eu acho Será que eu não morreria Fazendo isso? Bom Esse chakra aí Já me surpreendeu Muito Eu acho que o tamanho Desse chakra aí Você consegue fazer O que você quiser Até a mesma Até a lua Eu acho que você consegue copiar O Toneri Conseguia mover a lua Não conseguia? Conseguia Talvez É esse olho Que vai fazer isso Será que eu consigo Mover a lua também? Talvez você consiga Tá Eu vou tentar Então Fazer isso com a lua Vai, vai Vai, vamos ver Vamos ver Conceita todo o seu chakra Meu Deus O que você fez, Boruto? Eu movi a lua Tio Sasuke Você Eu consegui mover a lua Você moveu a lua? Então agora Eu sei que você Nossa senhora Eu tô com medo Desse chakra Tio Sasuke O que ele pode fazer? E se o Kawaki Consegue fazer isso também? Só que o Kawaki Não tem um poder ocular Ele não tem um dojuto Tio Sasuke Ele só tem a marca vermelha Verdade O poder ocular Eu tenho por causa Do Zuzotsuki Lembra, Tio Sasuke? E também porque Eu sou filho da Princesa Ryuga também, né? Sim Então Então é por isso Que eu tenho esse olho Tio Sasuke Eu sabia Desde quando eu era pequeno Que esse olho ia ser especial Eu sabia que esse olho Ia salvar o mundo De o Sasuke Muito bem O Boruto Tá, eu vou pra casa Agora do Sasuke Pra qual delas eu acho? Aqui debaixo Ou a minha é normal? Bom, aqui tem duas casas suas Você pode ir Qual que você quiser É, falando isso Vamos ver se a casa tá lá, né? Ah, e se ela não tiver A minha mãe vai me matar Ai, meu Deus Meu Deus Se ela não tiver lá E se ela estragou ali embaixo? Ah, e você sabe Que a minha mãe é mais poderosa Que eu Se tinha a cara azul, né? Quando ela vai com raiva Meu Deus Ufa Ai, tá lá Ai, meu Deus do céu A minha mãe ia arrancar o meu coro fora Tio Sasuke Tá tudo normal aqui Meu Deus Ai, tá Eu vou dormir agora Tio Sasuke Ai, Boruto Depois disso Você deve estar muito cansado É bom descansar mesmo Ai, eu tô meio cansado Mas eu vou descansar Pode ficar tranquilo Tá, eu vou lá no Hokage Tchau Tá, tchau Eu não vou descansar não Eu tenho que continuar Nos treinamentos com esse olho Tá, eu vou esperar um pouquinho Ele se afastar E vou continuar meu treinamento Ai, eu tenho que continuar O treinamento do meu olho Nem que seja a última coisa Que eu faço Tenho que aperfeiçoar Cada vez mais e mais ela Essa risada Essa risada Kawaki Você tá me vendo, Boruto Você tá diferente Então você conseguiu dominar A sua marca completamente Olha pra mim Ai, seu cretino Então você realmente conseguiu Dominar essa marca E agora eu tô bem mais forte Do que antes, Boruto Você não está mais forte Do que eu, Kawaki Ah, não é? Não, você não tá mais forte Porque você não faz nem menos Seu cretino Devolve o meu pai Aonde você levou o meu pai? Seu pai está no lugar muito Legal Ele está se divertindo Com minhas criaturas Devolve o meu pai, Kawaki Antes que eu Seu obrigada a te matar Eu que vou te matar A guerra vai começar Agora, entendeu, Boruto? Ah, eu não vou deixar você Começar essa guerra Eu já falei E quando eu for um shinobi Da aldeia da folha Você não vai começar Uma guerra aqui Já começou, Boruto E você nem percebeu ainda Quer ver que eu sou mais poderoso Que você, Kawaki? Quero, vai Quer ver eu trazer tudo Tudo essas casas Que eu trouxe de volta? Quero, então Vamos ver se você já aprendeu A controlar o seu poderzinho Ah, então vai Ah, então vai Ah, Kawaki Isso é o que você fez Pelo meu pai Ah, o que é isso? Eu falei que eu estou mais poderoso Do que nunca, Kawaki Você não vai começar uma guerra Enquanto eu for um shinobi daqui Entendeu? Então você não tem chances Contra mim Vou devastar toda a aldeia Eu vou destruir em todo Não importa em qualquer dimensão Ela vai ser destruída E você não vai poder mais copiar ela de volta Eu vou trazer tudo De volta Porque Eu, Kawaki Eu vou salvar o mundo Você não salva nem a si próprio Você É um fraco Que vai ser derrotado Kawaki Não me subestime, Kawaki Antes que eu tenha que Te Matar E sair da minha vila Agora Não importa Você não consegue me atacar Ha, ha, ha Saia da Esse é meu novo poder, sabia? Saia da minha vila agora, Kawaki Tchau, Boruto Eu volto em breve Com o meu exército Ha, ha, ha Esse cara Ele conseguiu dominar realmente A marca dele Mas eu tenho uma vantagem sobre ele Eu tenho meu olho ainda Meu olho vai ser O que vai fazer eu ganhar Essa guerra Certeza Eu tenho certeza disso Mas eu tenho que tomar cuidado Com essa Nova transformação dele Eu preciso falar isso Por tio Sasuke urgente